Olá, bom dia. Muito obrigada a todos os que estão aqui. É realmente uma grande honra poder falar com vocês aqui novamente. Estou feliz de voltar ao LACNIC depois de tantos anos, voltar a encontrar com tantos amigos. Vamos falar hoje sobre um relatório que fazemos a cada trimestre na Spam House. Um relatório sobre dados de botnets que a gente vê na região. Vamos fazer a apresentação em inglês, porque com o meu amigo aqui fica mais simples. Então, agora vou falar em inglês. Muito bem. Então, antes que mais nada, se alguém não me reconhece da minha vida passada, eu era esse cara aí que tinha toda essa barba, esse bigode. E eu acho que estou bem diferente agora. Sim, é um pouco estranho, porque eu pareço mais novo agora do que eu era quando eu tinha essa barba. Mas esse sou eu, mesmo assim. Então, para aqueles que ainda não me conhecem, eu tenho trabalhado com cibersegurança desde 2014, com experiência totalmente diferente. Eu já estive em vários eventos, falei com pessoas para fazê-los entender o processo que tem por trás e para dar uma olhada de diferentes pontos de vista, até de fora. E o que eu notei logo no início é que tem uma brecha entre as pessoas que identificam e notificam sobre ameaça e os que recebem os relatórios. Em geral, tem um culpando o outro, que manda as notificações, culpam que os ISPs não respondem, que não fazem o que tem que fazer. E do outro lado, temos o ISP, que reúne os relatórios e muitas vezes não tem os recursos ou os conhecimentos para lidar de forma apropriada com isso. Então, uma das ideias que nós temos é tentar construir a ponte entre esses dois lados e tentar reunir as partes para trabalharmos juntos de uma forma que funcione para todos. Eu gostaria de deixar o Mátio que se apresente. Eu sou o Mátio Stead, eu sou o link da indústria e na minha vida prévia, eu tinha trabalhado em empresas de hosting antes de eu ter passado para este lado. E minha meta principal aqui é construir parcerias, construir as relações, porque a única forma que vamos poder resolver os problemas da internet vai ser trabalhando juntos. Não podemos fazê-los separados ou sozinhos. Então, estando aqui na nossa empresa, nós temos essa reputação de que nós queremos bloquear tudo. Não, não é o caso. A Spam House. Nós queremos destacar tudo o que é melhor da internet e ajudar as pessoas que estão tendo esses problemas, que tenham a possibilidade de resolvê-los e da forma mais expedita. Então, todas as coisas que vamos apresentar aqui, sim, alguns números talvez não sejam os mais bonitos para a região, mas definitivamente queremos ter certeza de que temos essas conversas positivas e que geram aprendizado, de forma que possamos sair daqui com maior segurança e que a região da América Latina possa ser um local mais seguro para todos. Agora, eu devolvo o microfone para o Fabrício. A primeira coisa que eu queria falar era de onde vêm nossos dados. O que nós fazemos é, nós temos um banco de dados enorme, de dados ligados a IPs e reputação de domínios, que estão ligados a ameaças. As informações vêm de diferentes parceiros e recursos que existem no mundo todo. ISPs, quem faz cumprir a lei, empresas, certes, também tem alguns aplicativos em loco e também pesquisadores independentes. E a gente procura fazer aprendizado automatizado, fazer pesquisas, investigações manuais, algumas heurísticas, para transformar os dados e transformá-los em uma coisa sobre a qual a gente possa tomar uma ação. Então, a gente faz o acompanhamento de em torno de 3 milhões de domínios que são avaliados diariamente e levantamos diariamente em torno de 18 mil amostras de malware que são processadas. Analisamos 13,4 bilhões de conexões SMTP, que também analisamos diariamente. Temos em torno de 12 milhões de nodes de botnet listados diariamente. Quem não está familiarizado com botnet, que não sabe o que é, aqui vamos explicar. O que estamos visualizando aqui é a configuração padrão que vocês vão visualizar com a distribuição central do botnet. O que estamos vendo aqui com os servidores, com esses crânios aí, essas são as áreas da internet que tem um servidor com um domínio que está hospedando todas as instruções para o botnet. e eles saem e tentam recrutar botes. Então, vamos olhar na parte de baixo, são os botes, os pequenos botes. O que eles fazem? Eles se comunicam de um lado para o outro, se intercomunicam e se dão instruções. O que eu deveria fazer? Deveria eu participar no DDoS, deveria eu mandar malware ou recrutar outros botes? Às vezes, eles fazem todas essas coisas. Então, essa é mais ou menos a forma como isso funciona em conjunto. Tem múltiplas formas como eles trabalham, mas essa é uma das formas mais comuns de trabalho dos botnets. Não temos tempo para mostrá-las todas. Então, essencialmente, essa é a forma como está estruturado o trabalho dos botnets. Então, agora falando sobre nossa região e o que a gente viu no último relatório do primeiro trimestre do ano, infelizmente, a nossa região não é muito boa no que diz respeito a ter atividade ativa, desculpe a redundância, de botnets. A gente vê que estamos hospedando 60% dos botnets ativos do mundo estão aqui, hospedados aqui. Então, eles estavam ativos quando a gente fez o relatório e inclui botnets novos e também outros que já têm estado por muito tempo. encontramos quatro das cinco principais empresas de hosting de botnets e estão localizadas em nossa região. Então, para começar, este é um gráfico por país. Nós sabemos que nossa região é um alvo muito comum para os caras maus, porque eles procuram locais onde a infraestrutura de internet é boa, tem uma boa conexão e assim por diante, mas o nível de maturidade da segurança não é tão bom. Então, aí eles não vão ter tanto problema de tantas pessoas entendendo o que estão fazendo, o que estão fazendo e consertá-lo rapidamente. E aí é onde estamos posicionados. Nós sabemos que, finalmente, a internet é um negócio. Certamente, sabemos que tem outras regras para a internet, mas quando a gente fala sobre ISPs, é um negócio. E nós precisamos pensar a respeito dos aspectos econômicos e muitas vezes é difícil justificar os custos de ter uma operação de segurança muito sólida para quem gere as empresas. Mas nós temos que encontrar formas para mudá-lo, porque podemos perceber que temos Uruguai, não consegue visualizar bem, mas temos Uruguai na posição 5, México na posição 6, a República Dominicana 8, Brasil 10. O que vocês visualizam aí é o que está em... Temos alguns que têm aumentos e outros que tiveram uma diminuição. Melhorou em comparação com o último trimestre. No Brasil caiu 20%, no México 12%, no Uruguai 4%. E na República Dominicana, infelizmente, aumentou 16%. Então, o que é que vamos fazer? Esse é o motivo que nos traz aqui. Nós queremos mudar essa ideia de que nós somos esses caras ruins que queremos bloquear pessoas. Não. O que nós queremos ver é que se tem um problema, o que nós queremos é proteger as pessoas de receberem essas coisas ruins das máquinas, dos botinets. Então, se a gente consegue resolvê-lo, vai ser bom para todos. Então, aqui temos quem é que está hospedando os novos botinets. Então, temos aqui o que a gente visualizou neste trimestre. Não quer dizer que as empresas aqui listadas não sejam boas na resposta, mas significa que o procedimento de escolher os procedimentos de defesa e de segurança poderiam ser melhorados. Nós temos alguns locais no resto do mundo que eles resolvem... Eles têm um procedimento pelo qual têm que passar as pessoas quando eles são clientes. Então, você pode identificar antecipadamente quem será o cara ruim. É difícil usar essa ideia aqui na região, mas é só para assinalar que existem algumas medidas de prevenção. Neste trimestre, nós tivemos a Antel do Uruguai posicionada no primeiro lugar. Estava no terceiro lugar no trimestre anterior. E, como vocês podem visualizar, temos em torno de cinco das 20 empresas que estão aqui na região. Estas estatísticas aqui são referidas aos botinets ativos. O anterior eram os novos. Isso não quer dizer que as pessoas não tenham reagido com velocidade suficiente. Estes são os botinets ativos. Algumas coisas que já... Alguns já estavam e outros são novos. Então, nesta aqui, vocês podem ver, mais uma vez, tudo que está em vermelho é porque os números aumentaram. Então, principalmente, como não se cuidou disso no trimestre anterior, então, isso aumentou para este trimestre. E podem ver como temos espaço para melhorar aqui na região ainda. Mais uma vez, 60% da atividade de botinets no mundo está na nossa região. E isso é muito. Mais uma vez, nós estamos aqui para ajudá-los. Nós queremos que vocês entendam que nós não estamos apontando ninguém com o dedo. Nós queremos que a gente se junte para trabalhar juntos, para enfrentar estes problemas, melhorar a internet e fazê-la funcionar melhor para todos. Então, como é que podemos ajudar? Tem muitas formas como podemos ajudar, mas aqui temos uma lista, como muitas dessas apresentações que vocês têm visualizado sobre abusos, a gente vem com uma lista de medidas que vocês podem tomar, o que vocês podem fazer. Então, o que tem aqui de bom nesta lista é que temos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Isso não significa que vocês precisam fazê-lo nessa ordem. São sugestões sobre o que as empresas podem começar a implementar em suas redes e não precisam fazê-lo num mês. Eu sei que todo mundo tem suas prioridades, como é que vão fazer as coisas, mas essas são orientações que vocês podem seguir para colocar nos seus roteiros. Algumas talvez nem funcionem para vocês. Por exemplo, tem o bloqueio do Torque. Tem algumas empresas que não conseguem fazer isso. E isso é muito entendível, mas tem outras redes que sim podem fazer uma coisa dessas. Só para assinalar algumas das coisas que podem ser boas para uns e não para outros. Então, a primeira coisa que a gente quer assinalar aqui é que quando você escolhe sua infraestrutura, o que quer dizer escolher a infraestrutura? Imaginem aqui na sala onde estamos, temos uma fonte de redes. Quando você escolhe sua infraestrutura, tenha certeza de usar um registro que tenha segurança, a mesma segurança estabelecida que é que você tem, que seja alinhado com suas políticas aceitáveis. Então, que eles não venham a comprometer você mais tarde. Então, você pode construir toda a sua rede e mantê-la saudável e para você. Então, a outra questão são os logs de autenticação. Isso tem questões potenciais, ataques que podem entrar na sua rede, que podem querer atacar seus clientes ou seus data servers. Então, eu posso continuar percorrendo toda a lista, mas a apresentação está disponível para todos. Então, vamos falar sobre atualizar coisas, colocar atualizações automáticas. Entendam que atualização é muito difícil. Muitas vezes, mesmo na Spam House, a gente está fazendo uma atualização e vai fazer cair algumas coisas. Temos que voltar atrás e temos que continuar no antigo, até que conseguimos instalar essas atualizações e avançar. Mas falamos sobre atualizar o software, atualizar o hardware. Faça um plano, não aguarde até que você deva fazê-lo. Então, esse patch surgiu nesta semana e nós temos que ter certeza de que seja implementado máximo até o final do mês. Então, certamente, isso vocês podem fazer. Nós também falamos sobre autenticação. Tenha certeza de que você faça mais difícil que as pessoas ruins possam entrar no seu ambiente. E, mais uma vez, continuem avançando nisto para chegar no que eu quero falar. O que a Spam House oferece à comunidade? Nós temos ferramentas gratuitas disponíveis e a Spam House sempre quis fazer. O que sempre quis fazer é devolver para a comunidade. Nós entendemos que temos essa parte comercial, mas nós queremos nos focar no que é gratuito, que todos podem acessar, de forma que possamos trabalhar juntos. Então, essas são algumas das coisas que a gente oferece gratuitamente. vocês precisam acompanhar, prestar atenção a determinados aspectos sobre como fazê-lo. Mas, por exemplo, esse serviço gratuito de pesquisa de dados está pensado para as pequenas empresas, talvez empresas de consultoria de TI, que têm só 10 usuários, por exemplo. Alguém pode encaixar perfeitamente nesse esquema. E, se vocês forem das redes maiores, vocês podem oferecer a seus usuários. E não é uma coisa que vamos contatá-los por oportunidades comerciais. Nós só vamos oferecer esses dados para vocês, de forma que possam se proteger, vocês e seus clientes, das coisas ruins que têm por aí. Também tem um firewall de DNS gratuito, ou tem um DNS passivo também, que talvez seja uma coisa que vocês conheçam mais, que vai bloquear o tráfego ruim, que vai bloquear que não saia o tráfego ruim, ou que alguém faça uma conexão com uma coisa que é ruim. Então, nós queremos oferecer isso sem custos e sem nenhuma obrigação de sua parte. Então, mais algumas coisas. E eu não sei quantas pessoas têm trabalhado com Spam House, mas eu sei que, em alguns casos, pode ser frustrante, pode ser difícil, especialmente quando você é bloqueado. Se algumas pessoas têm sido bloqueadas por Spam House, eu não sei o que é isso. Então, isso aqui lhes oferece mais informações que vocês não teriam obtido. Se vocês tivessem olhado no Spam House um ano e meio atrás, não teriam visto nada disso. Nós estamos tentando oferecer informações adicionais aos usuários para que eles possam descobrir de onde que vêm os problemas e como eles podem embarrá-los. Essa é uma ferramenta que trabalha o tempo todo, está sempre ativa e se desenvolve permanentemente para podermos realmente embarrar esses problemas. O seguinte é o Blocklist Tester, o testador de Blocklists. Então, vamos ver a reputação das listas. Isso vai dar a possibilidade de ajudá-los a configurar. Às vezes, é um desafio quando vocês estão na internet, quando querem saber como usar os dados, como bloquear as coisas que vocês não querem receber. Então, vamos testá-los com sua configuração. Então, se tem um problema, vocês vão... Se alguma coisa der errado, então vocês têm também a questão da reputação. Isso acontece com qualquer rede de tamanho maior. Nós vamos lançar aqui nos próximos meses. Temos um processo beta, mas foi fechado já. E isso aqui estará disponível para as redes, para que possam monitorar sua reputação. Então, vocês podem oferecer às CAMHouse o seu endereço. E nós vamos dar todos os dados de IP que a gente visualiza ali nesse local, na sua rede, e para que vocês saibam como é que sua rede está funcionando. Essa é a lista dos IPs, esses são os bots que a gente detectou. E essa foi a última vez que a gente viu. E queremos ajudá-los a entender um pouco mais de como podemos ajudá-los a resolver um problema que está acontecendo. E também vamos descontar o que pensamos, qual é o problema que está ocorrendo. Então, a verificação da reputação do IP está ligada à reputação do portal. Então, vocês vão ter a possibilidade de tomar ações nas suas redes para remover essas dificuldades. Vocês podem avançar de forma de que vocês possam gerir essa reputação de uma forma melhor. Sobre isso, eu gostaria de dizer que sabemos como é doloroso quando os ISPs são bloqueados. Temos isso quase todos os dias. Não, quase não. Todos os dias as pessoas nos procuram. E queremos deixar bem claro, nós não ganhamos dinheiro removendo pessoas das listas. As pessoas têm essa ideia de que você tem que pagar. Tem gente que pergunta quanto nós temos que pagar para essa remoção. Não, nós fazemos a remoção no momento. Se o problema não for resolvido, vocês vão entrar na lista novamente. Não há outra solução que não seja resolvendo o problema que causa o bloqueio. O que nós podemos fazer é fornecer informações sobre o IP que tem problema e o tipo de problema que você tem. O que nós estamos procurando agora, e eu já lancei o convite para todos, queremos descobrir formas de poder ajudar os ISPs a resolver os problemas internamente. Sabemos que na maioria das vezes, principalmente os pequenos, por exemplo, foi dito aqui na abertura, na terça-feira, que no Brasil nós temos 17 mil pequenos ISPs. Sabemos que são às vezes muito pequenos, que viu uma oportunidade de negócio, que começou o negócio, pôs o negócio em funcionamento, mas eles não têm os recursos, nem uma segurança, uma trajetória de segurança. Vocês não podem ligar para eles durante o almoço, porque eles estão preparando a comida para as crianças. É uma realidade da região. O que nós podemos fazer para ajudar a todos nesse sentido? E é por isso que nós queremos que vocês nos passem as suas opiniões, vocês podem nos mostrar quais são os problemas, mas nós podemos dizer como resolver o problema. Precisamos nos ajustar à comunidade, à realidade dessa comunidade. Então, com o feedback de vocês, nós podemos fazer isso, e é um trabalho de colaboração que pode ser muito bom. Desejamos que vocês venham a nós para que nós nos adaptemos à realidade de vocês. Não há ninguém melhor do que vocês para dizer como as coisas funcionariam para vocês. Então, para isso, nós gostaríamos de deixá-los aqui. É muito fácil encontrarmos. Vocês podem ir ao nosso site. No Spanhouse, nós temos conteúdo em português, em espanhol também, na parte do Centro de Recursos. Eu já não lembro como está escrito lá, mas deve ser Centro de Recursos, em português e em espanhol. Nós temos lá também outras coisas. Temos, por exemplo, boas práticas, estudos de caso. Isso pode ajudar. Também temos tutoriais. Isso pode ajudar vocês a construírem esse conhecimento, se tiverem ideias sobre conteúdo, que nós possamos criar também. Nós temos um slide, inclusive, que diz isso. Bom, vamos falar sobre esse relatório. Aqui é onde vocês podem encontrar os relatórios, nos dois idiomas. Se tiverem, então, ideia sobre conteúdo que vocês acham que nós podemos criar, que seria bom, qualquer coisa para colaborar, talvez possamos fazer conjuntamente, criar esse conteúdo. Talvez vocês possam trazer a sua expertise e trazer algo para ajudar a comunidade. Venham, não deixem de vir. Não deixem de vir. Esse é o relatório completo do qual falamos. Os dados que nós mencionamos hoje estão no relatório, mas há muito mais. Há coisas específicas sobre o mundo inteiro, falando sobre geolocalização, família de malware, domínios do mais alto nível. Tudo esse tipo de coisa vocês podem encontrar no Centro de Recursos. Novamente, mostro o slide. E muito mais. Sim, é isso que nós tínhamos para hoje. Muito obrigado por estar aqui. E eu espero que realmente seja o início de uma parceria de longo tempo, não só com o LACNOG, mas com toda a comunidade do LACNIC. Para mim, é um prazer estar novamente aqui. Eu estou muito contente de voltar em uma posição onde eu posso fazer muito mais do que eu podia fazer antes. Gostaria de agradecer pelo convite, especialmente o Carlos, que fez todos os arranjos para que estivéssemos aqui. Estamos abertos para perguntas. Muito obrigado. Muito obrigado aos dois pela sua apresentação. Vamos ver se temos alguns comentários ou perguntas na sala ou mesmo no Q&A. Há alguma pergunta? Vamos... Ou seja, não há problema em perguntar. Nós vamos... Aproveitem que estamos na Spam House aqui. Aqui temos... Eles dois, eles são verdadeiros, são de verdade. Podemos tocar neles. São da Spam House. Alguma pergunta? Algum comentário? Ah, e temos um valente lá, corajoso, que vai para o microfone. Posso fazer a pergunta em espanhol? Sim, claro. Os provedores de internet, nós já vimos as estatísticas do México, etc. Vemos como está a questão dos botnets, mas acho que um valor agregado que pode haver na rede dos CSPs é oferecer não tanto um antivírus ao cliente final, mas o que se conhece como EDR ou EPDR, Endpoint Protection and Detection Response. Ou seja, em termos de oferecer um valor agregado ao usuário final para evitar a questão dos botnets, por um lado, e também fornecer uma navegação segura. Eu acho que esse é um negócio que muitos de nós estamos deixando de fazer, ou seja, estamos deixando sobre a mesa não um antivírus, mas um EPDR. O que vocês acham sobre isso? Qual é a opinião de vocês? Um segundo. Não quero ouvir a minha voz, na minha cabeça. É algo que nós vimos falando, conversando, sobre esses plugins e tudo isso que os usuários e as redes podem aplicar. O que vimos desenvolvendo dentro do nosso sistema é basicamente ser capaz de que os nossos dados sejam usados em qualquer formato, em qualquer tipo de forma. e vimos desenvolvendo recentemente, continuamos trabalhando sobre isso, era um API. O API pode ser usado para ferramentas, se alguém se conecta a um site, pode checar o API, ver que está listado com uma reputação negativa, ou se o resolvedor do IP quer se conectar com isso. Nós podemos fazer o redirecionamento. Ajudamos a entender se você clica no link, que você pode estar entrando em uma campanha de phishing ou ter um malware no seu site. Então, isso é o resultado dessa API, não é só o que nós vamos construir na Spamhouse, mas eu gostaria muito de falar sobre parcerias e integração desse tipo para poder adicionar esse tipo de valor. e isso é algo que nós estamos realmente tentando nos concentrar, ser capazes de integrar-nos com pessoas e descobrir onde devemos colocar os nossos dados nesse fluxo para ver como eles podem aproveitar melhor. Sim, esse é algo que temos dois pontos para solucionar. Temos o trabalho proativo e o reativo. nós temos dados. Esses dados temos em alguns formatos, colocamos em pacotes para formas diferentes de usá-los, mas sempre estamos procurando alternativas. Somos especializados nesta parte, é o que nós fazemos bem e não temos a ideia de mudar muito e sair disso. Não, sempre vão ser os dados, mas como o Steve disse, estamos sempre procurando entrar em contato, trabalhar de forma integrada com outros, porque esses dados podem ser usados em ferramentas diferentes. Para nós é bom ter esse tipo de feedback, porque isso nos abre a cabeça para pensar onde mais podemos usar esses dados, onde eles podem ser úteis. Então, ter essa contribuição de vocês é ótimo para que possamos continuar pensando e trabalhando. Thomas Lynch, olá, como vão? Uma pergunta, será que vocês podem atualizar a sua apresentação que vocês fizeram, carregaram no LACNOG, porque a outra apresentação lá com ferramentas diferentes. Sim, eu vou enviar ao Carlos a nova, não se preocupe. Muito bem. Alguma outra pergunta, algum comentário? Alguém no Zoom perguntando sobre as URLs que não estão funcionando. Então, verifiquem isso também. Quais delas? Vamos verificar para garantir que tudo está funcionando. Alguém está tentando acessar e não conseguiu? não há problema para a apresentação. Nós vamos enviar a atualizada, mas talvez seja bom guardar essa mais antiga, porque é referida ao último trimestre, então, do ano passado. Então, talvez vocês possam fazer comparações entre as duas. temos outra pergunta. Gostaria de saber se entre os estudos que vocês fizeram no trabalho que desenvolveram, encontraram na América Latina em geral ataques cibernéticos estritamente relacionados com a questão política, como casos de analítica. ou seja, o que vocês acham sobre isso? Nós não olhamos de onde vem ou seja, na verdade, não selecionamos ou atuamos de acordo de onde vem ou que tipo de ataque é. Não. Como eu disse, o que olhamos são IPs e domínios que têm coisas ruins, que alguma coisa não funciona. Esse é um tema, principalmente, com o que está acontecendo entre a Ucrânia e a Rússia. nós não podemos tomar partido porque se fazemos, escolhemos um lado, bom, deixamos de ser imparciais. Queremos ter dados que sejam de qualidade e que sabemos que são maus. Quem está produzindo esses dados, como está fazendo, esse já não é parte do nosso trabalho. Temos dados que podemos disponibilizar. Se alguém for investigar, por exemplo, isso seria com outras pessoas, outras organizações, mas o que nós temos são dados. Podemos oferecer dados, mas não vamos além disso. Isso é verdade. Outra coisa que devemos pensar é que houve perguntas, se eu estou usando, por exemplo, um TLD específico, será que eu vou ser bloqueado? Não. Não é quem é você, mas é o que você faz, que nós vamos estar olhando para isso, para as coisas que vocês fazem. Então, quando se trata de atores políticos, por exemplo, se for abusivo, vai cair dentro do nosso radar, nós vamos poder ver. E não é um caso de algo que seja legal em algum país ou não, como, por exemplo, compra de listas. nós temos pessoas que dizem que vem a nós e dizem que não é ilegal. Talvez no seu país não seja, mas isso é spam. E você está enviando para pessoas que não querem isso. bom, então, as boas práticas devem ser seguidas. Novamente, não é quem você é, mas sim o que você faz. E, basicamente, nós seguimos as normas ou padrões da internet. É algo que estamos muito em contato com a comunidade da internet. nós vimos sempre, sempre trocamos informações com essa comunidade nos últimos 20 anos e, justamente, porque queremos cumprir os padrões e acho que isso funciona dessa forma em tudo quanto é lugar. E se elas mudam, se os padrões mudam, nós também temos que nos adaptar. Bom, muito obrigado aos dois apresentadores. Obrigada a vocês. Já não temos mais tempo. Um grande aplauso para os dois pela sua apresentação. Muito obrigada. Se alguém tiver alguma pergunta, podem vir falar diretamente conosco. Tem gente, se tiver gente que quer continuar conversando com eles, podem entrar.